Eu estou aqui com a Silvia De Valentim, a gerente administrativa e de planejamento da Bireme Opas OMS. Silvia, conta pra gente um pouquinho como foi organizar um congresso como o CRIX e também a BVS7 e todos esses eventos satélites. Boa tarde, Lili, obrigada. Bom, galera, esses dois eventos, na verdade a BVS e o CRIX10, foram muito desafiantes no sentido de que estávamos todos envolvidos com a dinâmica do congresso e muito preocupados com que todos os participantes estivessem envolvidos em toda a dinâmica, em todas as atividades. A tônica do nosso trabalho no Comitê de Gestão e Logística foi a organização, o planejamento, o segmento dos procedimentos e políticas da Organização Pan-Americana da Saúde, o envolvimento e o comprometimento de toda a equipe em prol desse evento para a democratização do acesso à informação. Ou seja, todas as pessoas dos níveis estratégicos, operacionais e administrativos tinham muito internalizado a missão e o objetivo do congresso. Então, pra gente, o desafio se converteu em uma oportunidade muito importante para a realização desse congresso.